Folha 1 de volta falando das expectativas para o dia dos pais, ninguém pode esquecer do presente do papai e a gente sabe que a negociação é fundamental, agora é a hora de negociar dependendo do valor, se for um presente muito caro, cada filho dá um pedacinho, se é um filho só ele negocia, se for à vista um desconto, enfim, a CDL espera uma data também importantíssima do calendário, a CDL espera com certeza superar as vendas do ano passado, quem vai nos visitar hoje aqui no estúdio está conosco, é o gerente de marketing da CDL Campus, Ralf Pereira, obrigado pela visita, obrigado amigo, prazer imenso, expectativas as melhores, o comércio tem que ter esse otimismo de fato, não, como você bem disse o dia dos pais é uma data muito importante para o comércio e a oportunidade de a gente estar, todas as lojas estarem gerando o seu estoque e o cliente aproveitando as oportunidades que o mercado tem para oferecer, É, a gente sabe que é diferente do dia das mães, né, porque para as mães você tem um leque maior de opções, né, para a figura masculina geralmente é uma peça de vestuário, aquela coisa toda e tal, e aí é justamente o momento da criatividade das lojas que trabalham nesse segmento masculino, né? Não, com certeza, é uma gama bastante grande de produtos, hoje a tecnologia está entrando também, né, pesado e que tem, eu mesmo dei um presente no ano passado, foi um celular, então a tecnologia entra e a parte de vestuário, roupa, né, sapataria, enfim, toda essa linha, ela se aquece bastante esse ano. É verdade, é o que eu falei, às vezes os filhos todos se unem para dar um presente só, no caso do celular às vezes, ou então cada filho dá uma coisa, aí pode ser um kit, né, de vestuário, e aí é o que eu digo, é a criatividade, e tem pais que são esportistas, enfim, realmente foi o que você falou, é uma gama inimaginável, né, o pai que gosta de ver o futebol, os filhos juntam um dinheirinho para comprar uma televisão maior, para que ele possa assistir aos jogos. É, essa ideia, essa situação que você está comentando, realmente tem sido utilizada muito, né, do pessoal se juntar para comprar algo que dá mais impacto, né, para o pai, então a gente consegue, nesse período, movimentar desde o item, que tem um ticket médio menor, até o maior que uma televisão, como você vem disso, né, então são muitas oportunidades, é um período que as lojas já estão esperando esse movimento, e elas já preparam, com certeza, ofertas para o cliente poder aproveitar. Sim, é, a criatividade, porque às vezes a loja que vende uma rede, ela já recebe todo o material publicitário, né, a loja que é daqui da cidade também tem que ter essa criatividade, né, já que estamos falando de marketing, né, vocês acabam também dando essa indicação, de enfeitar a vitrine, de colocar o cartaz, porque isso chama, isso convida. É, a gente até fornece no nosso site, no site da CDR, quem quiser pode acessar, o material para cada sazonalidade do ano, então, às vezes a pessoa, a empresa menor que não tem um gráfico, ela pode entrar lá, baixar, ela mesma imprime na impressora, o colorido, e já pode colocar na vitrine, então, a gente oferece todo esse material já padronizado da sazonalidade, nesse caso, de dois pais. É, realmente uma expectativa das melhores, e a gente sabe que é uma data importante, né, todas essas datas são marcantes para o calendário, né, e família, né, tem todo aquele símbolo para todo mundo, né, então, vale a pena. E aí é interessante, porque às vezes você é pai, né, e também tem o seu pai para dar, então, vai ficando aquela coisa interessante da troca, da expectativa dos presentes, é um domingo especial, então, a gente vai aos restaurantes também, é um outro mercado, né, interessante para a movimentação no domingo. Mas hoje, nós temos outros assuntos interessantes a tratar, temos também uma ação promocional envolvendo pontos comerciais do centro. Isso, a gente, o Roberto e o Daniel estão cabeçando nisso na CDL, mas junto com a CIC, a Cajopa e a própria CDL, fazendo uma campanha para estar tudo envolvido no projeto que estão fazendo em relação ao centro, para estar movimentando cada vez mais essa área central. E é um projeto chamado Centro a Mil, que a gente vai sortear cada dia mil reais em compras, né, do mês de agosto até o início de setembro ali, vão ser muitos sorteios, né, e todo dia o ganhador vai poder recolher esse vale compras, né, são cinco vale compras de 200 reais, que ele pode gastar na loja que ele quiser, no próprio centro, nas lojas participantes. Então, vai movimentar o próprio centro, assim, quem comprar ali vai ter que, vai ganhar o cupom, para depois comprar ali de novo o vencedor, né, dos 200 reais do vale compras. Não, é ótimo, até porque o centro tem as lojas mais tradicionais da cidade, né, lojas centenárias até, e com produtos de primeira linha, então, vale a pena participar. A loja participante, com certeza, vai estar identificada, né? Isso, tem uma identificação, e como eu disse, a gente até convida, né, quem não está recebendo o projeto, para estar entrando em conta daquela CDL, para vir participar, porque o cliente, ele com certeza vai buscar, se a loja é participante ou não. Então, é um valor muito pequeno, de taxa de adesão, que é o custo para confeccionar os cartazes, o material publicitário, além da propaganda da televisão que vai ter também, então, vai ser uma campanha que a gente está com muita esperança, e no futuro, quem sabe, ter usado na cidade inteira, né, que é um projeto que a gente tem, talvez, para o final do ano, essa campanha, eu tenho certeza que vai dar certo, e a tendência é ela crescer para toda a cidade. É, as campanhas publicitárias da CDL são sempre marcantes, um sucesso que as pessoas esperam, falando nisso, uma campanha que em breve vai chegar à mídia é a da FEP. Isso. Desde que demos a notícia na semana passada, a mídia toda repercutiu, a alegria de voltar, porque é realmente uma oportunidade para quem vende, mas principalmente para quem compra, né? É, com certeza, a FEP, a gente ficou aí dois anos e pouco sem fazer, mas a gente sabe que a gente tem que fazer da forma que seja perfeita, né, 100%. Então, a gente conseguiu esse ano aí alinhar as questões e tenho certeza que vai ser um evento muito marcante, muito positivo para a cidade, como sempre foi a FEP, que é a oportunidade do cliente, ele encontrar produtos com preços bem baixos e do lojista de poder gerar o estoque dele. Exatamente, oportunidade de renovar, até porque é pertinho do final do ano, né? É o momento que as pessoas, às vezes, precisam daquela meta para poder fazer uma boa renovação de estoque, fazer uma decoração especial, porque no final de ano também vende-se muito, né? Em vários segmentos, não só essa coisa do presente, mas é a pessoa que quer melhorar a decoração da sua casa, então aí já é o setor de imóveis e por aí vai, né? É, não é só, como você bem disse, não é só o setor, o segmento de roupas, né? Tem a parte de imóveis também e a gente, na sedeira, a gente abre, né? Para quem quiser estar aderindo e participando da feira, do setor que for, né? Então é uma oportunidade realmente, tem muito público, né? A gente tem uns dados lá, quem quiser consultar, a casa está aberta, a quantidade de pessoas que vão até o local é muito grande, então, assim, é uma oportunidade. Então é uma super publicidade, uma super janela para a própria marca, às vezes a pessoa vai para comprar uma coisa e conhece outra, né? É a oportunidade de se aproximar de alguém que atua num determinado segmento que essa pessoa não tem oportunidade de visitar no dia a dia, não está no seu itinerário, na sua rotina de compras. Então ela conhece e fecha bons negócios. Às vezes a pessoa foi comprar um móvel para casa, descobre que ela pode comprar também num preço bom para a empresa que ela tem, ou está montando e por aí vai. A criatividade é fundamental. E a fé, por exemplo, do poder de negociação, né? Dependendo da quantidade, dessa coisa toda, porque a pessoa que está ali quer liquidar o estoque que está disponível. A oportunidade de fazer ótimos negócios, né? E nesse período que ela vai acontecer, é um período que não tem nenhuma sazonalidade muito perto, assim, que vai puxar. Então o logista tem essa possibilidade de estar fazendo grandes negócios e o cliente também. É 2 a 6 de outubro, isso? É, isso aí. Uma oportunidade no Parque Exposições da Fundação Rural de Campos, que sempre foi o local em que a feira aconteceu. Então, com certeza, vai valer a pena, né? Vai ser uma oportunidade de bons negócios para você que estamos assistindo. A gente vai divulgando a proporção que as datas vão se aproximando. Enfim, e aproveitamos esse finalzinho do bate-papo para que você reforça, que as pessoas prestigiem o comércio da cidade em todas essas ocasiões, mas principalmente agora, no Dia dos Pais, né? Toda campanha que a gente faz, a gente sempre intitula o Compre Onde Moro, né? Porque fazendo o comércio girar, você comprando um local, esse dinheiro vai circular para o logista, que vai poder empregar mais gente da cidade. E aí, esse dinheiro começa a circular. E eu queria aquela espiral positiva de coisas legais aí para movimentar o nosso mercado, nossa economia local. É isso. Temos que prestigiar até porque todo mundo, como eu sempre digo, todo mundo conhece alguém que atua no comércio, seja como proprietário, seja como empregador. Todo mundo tem alguém na família ou até, enfim, vive disso. Então, temos que valorizar, de fato, o nosso comércio. Perfeito. E essa ideia investe justamente no treinamento, né? Quem quer aperfeiçoar essa qualidade de atendimento, existem cursos, né? Toda uma gama de serviços. Não, é. A casa hoje, ela está sempre aberta para atender a necessidade, a demanda que o logista necessita. Então, são cursos, treinamentos, palestras, né? Hoje, a gente tem feito trabalhos também muito com marketing digital, porque é uma tendência do pequeno logista aderir a isso, o marketing digital, as redes sociais. A própria CDL aderiu, né? Tem Instagram, está bem mais moderno. É isso aí. Então, a gente está de portas abertas para o comércio. como um todo. E nós aqui também de portas abertas para receber vocês. Maravilha. Tá bom, muito obrigado. Bom, nós agradecemos também a sua audiência, convidando para que você fique conectado a todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação, com destaque para a janela digital, que é o portal folha1.com.br. Para você, uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho